Antes de ver mais um vídeo de Once Upon a Time, confira as nossas parcerias. O primeiro Facebook que acreditou na gente foi o Lana Diva e o Once Upon a Time Brasil. Lá você encontra muitas curiosidades de Once Upon a Time, fotos de bastidores e lindas, lindas fotos de Lana Parrida. Então, confira lá! Lana Diva e o Once Upon a Time Brasil. Outro Facebook que está aqui com a gente é o Portal Oncers. Lá você encontra fotos incríveis das séries. Trouxe os próximos capítulos legendados em português e muitas curiosidades. Então, não perca tempo! Portal Oncers! Outro Facebook que também acredita na gente é o Once Upon a Time. Lá tem várias fotos pessoais dos atores, fotos por detrás das câmeras e muito, muito mais. Então, confira ainda hoje o Once Upon a Time. E outro Facebook que está acreditando no canal é o Facebook Wicked Cream Pretty Regal. Lá você encontra mais fotos pessoais dos personagens, fotos de viagens, fotos de Snapchat muito engraçadas. Então, se inscreva ainda hoje! Wicked Cream Pretty Regal! E tanto Lana Diva, quanto o Portal Oncers e quanto o Once Upon a Time tem um episódio legendado em português toda semana para você conferir. Então, não perca tempo! Se inscreva ainda hoje em nossas parcerias. Link na descrição do vídeo! Olá, internautas! Tudo bem? Aqui é Luana Samaini e eu venho com o review do último episódio da quinta temporada de Once Upon a Time! Então, solta o vídeo aí, Léo! Gente, então vamos começar com o capítulo 23. Na Untold Story, uma história não contada. Eu achei esse episódio, assim, bem legal, emocionante. Não foi tão legal para o último episódio. E, infelizmente, teve uma cena muito vergonha ali, gente. Essa cena foi feita para ser bonita, para ser emocionante, mas, para mim, foi muito vergonha ali. Eu rito... Ai, gente! Ai, Senhor, vamos chegar lá! Calma, 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 calma. Bom, começamos com o jardineiro soltando todo mundo. O Hulk ali é jardineiro, mas é o doutor. Aquela história complicada que eu falei no vídeo anterior, que eu achei complicadíssima, que eu nem conheço contos de fadas. Mas eu achei muito interessante que o Hulk falou assim, Cara, eu fui até o inferno e voltei. Eu não tenho medo de você, não, tá? Muito interessante essa parte aí. E aí eles conhecem que eles estão num reino muito diferente, de várias histórias não contadas. Assim, a ironia da coisa é que são várias pessoas que... são várias pessoas que têm muitas histórias para contar, mas não contam. É o reino das histórias não contadas, que, aliás, é o nome do episódio, né? E a Emma recebe uma mensagem da vovó que a Branca e a companhia, eu vou chamar assim, tá? A companhia falou, vamos no portal. Aí a Regina fala assim, mas de novo, qual, bicho? Meu amor de Deus! Qual o portal que eles vão se enfiar dessa vez? O Brancela quer dizer. Ah, tá. Aí a Emma, a Emma não. A Regina, ela fala assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou lá pegar as histórias do Rump, eu vou me vingar, eu vou fazer qualquer coisa, não tô nem ainda antes. Eu vou lá, por quê? Porque o Rump pegou o cristal, colocou toda a magia ali. Então só ele tem magia. Ninguém mais tem magia. E a Regina tá pouco se ligando, volta a palavra. Tá pouco se lixando pra isso. Fala, você volta lá. Aí, ó, eu ri muito dessa cena, tá, gente? Eu ri muito. Porque a Emma fala assim, peraí, mas você tem um plano? Eu falo, eu não tenho um plano não, mas eu ainda tenho um punho, e o Rump ainda tem um nariz. Então, eu vou falar assim. Amei! Eu tenho um plano. E ela, calma, calma, vamos pensar com calma. Calma, minha linda, não é assim que as coisas se resolvem. E aí, o que ela faz? Ela vai e se finge de má. Fala assim, não, porque eu não sei o quê, porque agora eu tô dando junto com você. Eu já sabia que isso não ia funcionar, tá, eu já sabia muito bem que isso não ia funcionar. Tanto que a Emma chegou no quarto, não faz barulho, e pega o cristal, é óbvio, né? Porque o Rump só faz assim, vem, vem, cristal, vem. Pelo amor de Jesus, achava mesmo que esse plano ia dar certo? O que a Regina fez? Você não vai acreditar em mim? Eu falei assim, ô Regina, eu te conheço. Não é um perco de um grande amor, você já passou por isso, mas não é por causa que você vai passar por isso de novo, que você vai virar má, porque hoje você tem o seu filho, que te ama, você tem a sua família e tal, você não vai fazer isso. Por favor, você acha que eu sou besta assim? Eu sou um Rumpestisky, meu filho, eu não sou burro não, tá? Só que no meio disso tudo, o rei chega com o santo grau e puxa a magia. E ainda não assim, né? Porque o Rump fica puto, né? Às vezes eu não quero o Rump puto com você, você não vai querer. E o rei fala assim, não tinha que fazer que eu não sei o que, eu disse, o rei, você sabia, meu lindo, que a Branca de Neve e companhia estão em outro portal, que a gente precisa de magia? Ô meu Deus do céu, ele não sabia, ficou com vergonha, ficou triste e tal, saiu, foi embora. Ah, gente, eu sei que o Henry fez tudo bem, eu sei que a intenção dele foi boa, mas por favor, né? Muito pra frente eu achei ele. Você não pode querer resolver um problema tão importante, eu sei que ele é o autor, mas você não pode querer resolver sem falar nada com ninguém, não pedir opinião de ninguém e dando-se todo mundo. A vida não funciona desse jeito. Eu sou um adolescente muito pra frente, eu achei ele assim, apesar de que a intenção dele foi boa, mas nem só de boas intenções se vive, porque você precisa de opinião de outras pessoas, pessoas mais experientes e pessoas que irão te ajudar. Então eu achei ele muito pra frente, apesar da intenção ter sido sim boa. Só que aí, vira uma bagunça total, porque eu não sei de onde vem aquele cara, se você soubesse a me fala, não sei, eles encontram um cara lá que conhece todo mundo, conhece o Rupert, conhece a Regina, não sei o quê, no nosso mundo, sem magia, não porque tem a fonte dos desejos. Aí vai lá, aí coloca a moeda na fonte dos desejos. Que não sei o quê, que tem magia sim, e tal, porque ele tem magia, mas se a gente se juntar, juntar todo mundo, juntar a vontade e tal, vai ter magia. E aí me chega a cena mais vergonha alheia da série, acho que é da série, tá? Porque eles vão na fonte, lá no... todo mundo, aí coloca as moedas, começa a pedir, começa a pedir, começa a pedir, mas só que eles, só eles, não vai voltar a magia. Gente, pensa comigo, uma fonte da juventude no nosso mundo não tem magia. Não tem. Então eu vou na fonte da juventude, eu vou achar uma fonte, aqui, e ele está com tal, e não funciona. O que que o René faz? O que que o nosso herói faz? Ai, meu Deus do céu, ele sobe do negócio lá, e fala para o maior que inteira. Gente, meus amigos, estão em apuros, por favor, joguem moedas na fonte da juventude, nos ajudem. E as pessoas fazem, cara, ele ia ser preso. No manicômio, leva esse menino. Estou fazendo mal à humanidade, pelo amor de Deus. Gente, não, olha o mundo. Ai, se a vida fosse fácil assim. Ai, eu queria que a minha vida fosse também. Cara, se você estivesse em Storybrooke, eu entenderia. Se a magia ainda estivesse no nosso mundo, eu entenderia. Mas você está no nosso mundo sem magia. Então, não, não engolir essa. Ficou horrível. Eu vou fazendo para ser bonita, e eu morrendo de rir, e baixando a cabeça assim. Não, cara, não, não faz isso, não. E aí, todo mundo jogou, e aí, realizou. E aí, o pior, eu não cheguei do pior ainda. Do nada, todo mundo ali, vendo e tal, e do nada, aparece a branca e companhia, e todo mundo fica. Cara, eu saia correndo, o mais rápido possível que eu pudesse. Você está jogando uma moeda, daqui a pouco aparece 5, 6 pessoas, 6, 2 pessoas ali. Você está, então, não, todo mundo aplaudiu. Aí o Henry falou assim, Ah, Emma, todo mundo pensou que foi um teatro, mas não foi, né? Cara, que teatro foda, hein? Mas nem David Copperfield consegue fazer um negócio desse, você joga uma moeda para ser 6 pessoas ali, ao ar livre, assim, cadê as cortinas aqui? Eu, mas ninguém aceitaria isso, ninguém viria um negócio desse, e acharia normal, o pessoal ia fugir de medo, e o Henry ia ser preso no manicômio, se fosse verdade, era exatamente isso que ia acontecer, tá? Ô, Jesus, quem escreveu, quem escreveu essa cena, por favor, se identifique. Só que, a aparição dos nossos mágicos aí, com essa aparição aí, o Roper fez o quê? O inverso, ele entrou no portal, e aí, ele encontrou lá, o diretor, e fez um acordo para, o que ele quer, a Bela. Ele fez um acordo não, ele teve que fazer, porque ele falou que ia matar o cara, e tudo e tal, e aí, porque ele quer a Bela, que a Bela foi naquele portal, e tudo mais. E agora, nós vamos para a cena incrível, essa cena valeu, pelaquela vergonha alheia, né, do meio do episódio, que foi a Regina se livrar, da Eva Cunha, eu achei incrível, maravilhoso, por isso, lá no episódio passado, que eu comentei, que teve esse, esse conto de fala novo, complicado e tudo, foi para chegar nessa cena, poderia ter feito de outra maneira, mas tudo bem, foi para chegar nessa cena, que ela pega uma injeção, e se livra da Eva Cunha, que ela falou assim, que essa Eva Cunha, ia ficar junto com ela, e talvez ia fazer mal a ela, talvez não, faria, mal ela faria, ela sofreia tudo, e ela se livrou, e parece que ela não ia matar, nossa, parece que ela não ia matar, eu achei incrível, a atuação da Regina, porque a atuação da Regina, não é só o diálogo, não é só falar, o olhar dela muda, não é só a barriga, pelo amor de Deus, gente, deu um Oscar para essa mulher, ontem, por favor, até o olhar, dela mudou, quando você vê a Eva Cunha, quando você vê a Regina, até o jeito de andar, é diferente, eu não sei como eles fazem isso, ela está lá, não é à toa, e ela tira o coração, aquele coração negro, e amassa e mata, e tudo, e a Eva Cunha se transforma, numa areia, e vai embora, achei muito simbólico, essa cena, muito linda, incrível, e antes de chegar no final, eu gostei muito, eu te amo, da Eva Cunha, do Hulk, que eu achei muito interessante, que é uma coisa que, olha lá, da terceira, quarta temporada, eu não lembro, mas ela tem, ela tinha aquele receio, de falar, eu te amo, ela te amou, eu não sei, porque algumas pessoas, tem medo disso, se você ama de verdade, você vê que a pessoa te ama, você ama, não sei por que não falar, mas ela tinha esse negócio, muitas séries de filmes, tem isso, tudo, eu entendo, o personagem, tudo, e aí ela falou, eu quero te falar uma coisa, que eu não quero esperar, mais a gente ficar, em guerra, eu quero falar numa boa, eu te amo, eu achei muito, muito, muito bonito, essa cena, e também, claro, o beijinho do Harry, da Violet, muito inocente, eu achei lindo, lindo, ele descobriu, que ela vai ficar ali, muito, muito bonito, isso aí é conto de fadas, e também nós vimos que a Regina pega o cristal, tira a magia, devolve para a Stony Brook, mas no meio, nós vimos que o diretor lá, daquele fado de fadas complicado, está ali Stony Brook, e tem magia agora, então com certeza, ele vai ser o grande vilão da sexta temporada, o Ropo também, e a Evergreen is back, a Evergreen está de volta, mas como que ela está de volta, se a Regina amassou o coração dela, todo mundo morre, menos a Evergreen, não entendi isso, mas mesmo assim ficou ótimo, ficou massa, né, I'm back, eu achei muito, muito massa, isso quer dizer que a Ana Bahia ganha ela em dobro, porque ela não vai fazer dois papéis, ela deve estar feliz da vida, o bolso dela, eu vou ganhar em dobro, vou fazer dois personagens, então teremos mais de lá na parrilha na sexta temporada, isso aí já é um motivo maravilhoso de estarmos loucos para a próxima temporada, muito, muito bom, gostei então do final, gostei do rumo que está levando a série, aqui na temporada tiveram alguns altos e baixos e tal, mas sim, no final ela provou para que veio, foi muito legal, gostei da Eva Kun ter voltado, isso quer dizer que teremos mais de lá na parrilha, e você, o que você achou do último episódio, você gostou, você não gostou, você achou bonita aquela cena que eu achei vergonha a ler, por favor, responda aí, fale o que você achou, desculpa gente, mas eu não evitei, tive que rir, porque, ai, 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 isso é o que eu falei, eu não gostei daquela parte, mas tirando, foi um capítulo maravilhoso, ótimo, emocionante, triste, teve diálogos maravilhosos, e foi legal, foi muito, muito bom, gostei, não foi um episódio para o último capítulo e tudo, não foi um episódio nota 10, mas foi um episódio muito bom, merece um 8, 8,5, com certeza, gente, então até o próximo episódio de Once Upon a Time, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque não tem só Once Upon a Time, tem muita coisa, tem making of de filmes, desenhos, filmes, seriados, recomendo filmes ótimos para vocês, então tem muita, muita coisa, músicas traduzidas, assuntos polêmicos, então, para você que está esperando Once Upon a Time, confira o resto do canal, que tem muito, muito vídeo, além de ter o review de toda a quinta temporada também da série, Então, gente, até o próximo vídeo e até a sexta temporada, beijo, tchau! Uhul!